Vai pensando que é assim Zezin, achar que anda, sai fora desses bob aí, sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui, cê não me engana, falando de amor, mas sim, pra cê não ama Vai pensando que é assim Zezin, achar que anda, sai fora desses bob aí, sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui, cê não me engana, falando de amor, mas sim, pra cê não ama E o dia já começa assim, na correria, mas sem ter uma moeda pra gastar Então essa música foi uma... Eu tava em casa e a minha mãe tava falando sobre o vale alimentação que ela tem Que na época era 170 reais E ela trabalha na área da saúde E eu fiquei muito de cara com isso Porque, cara, minha mãe faz plantão Ela trabalha, às vezes, trabalhando a noite toda, sabe? Cuidando de pessoas E eu tava vendo um noticiário no mesmo dia, assim, perto do dia Onde eles tinham uma verba de gabinete lá Eles podiam gastar com um lanche Tipo, um lanche da tarde, sabe? Que variava de 300 reais a 3 mil reais por dia E aí eu falei, caramba, o operário que sustenta a família Tipo, a pessoa que trabalha Não tem um vale alimentação, sabe? Não tem um vale lanche E... Ela veio disso, sabe? Eu comecei a pesquisar sobre o vale lanche Pra ver se ele realmente existia E ele realmente existe, sabe? No ano de 2019, ele subiu de 500 reais a 5 mil reais por dia Que é essa verba de gabinete onde o cara pode ir Que é o lanche da tarde, sabe? Que é o McDonald's que eles comem E... Aí eu fico... Fiz essa analogia e a conta nossa nunca vai bater Sendo que... É... Tem um vale paletó Tem um vale smartphone Possível mudança Sabe? Já não basta o salário dos caras, sabe? Não tem um vale lanche do seu pão de cada dia Eu fico perdido, procuro o sentido das coisas que convêm Mas no final da noite nós não temos o vintém O engravatado chega sem ter dó de ninguém O valor tá invertido e o lucro vai pra... É, foi tudo em cima desse lance da... Da... Do auxílio da minha mãe, sabe? Do auxílio do vale alimentação da minha mãe Porque... Eu fiquei meio que... É... Pensando muito nisso aí Sabe? De como que é De como essa conta nunca vai bater aqui no Brasil De como... É... Os trabalhadores A mão de obra brasileira Não ganha nada, sabe? O salário é super baixo E tipo, não tem um auxílio É... De alimentação, sabe? A pessoa não consegue fazer Cinco refeições no dia Tipo, não consegue fazer Duas refeições, sabe? Três refeições É raro quem Consegue tomar um café da manhã Almoçar e jantar, sabe? E... E ela foi criada em cima disso E... Tanto a batida Quanto as notas Já veio ali no... Já veio na hora, já assim, sabe? Eu começo falando que... É... Vai pensando que é assim É... É... Acho que anda, né? Porque os políticos Eles acham que eles estão andando, né? Eles acham que eles estão tendo... É... Que eles estão por cima, né? Ah, não Eu sou... Eu sou a classe que tem que ser respeitada Eu tenho... Meus vales Eu tenho meus... Tickets E eu... E eu falo na música Vai pensando que é assim, sabe? Você acha que você tá indo... É... Um caminho Mas você não tá E aí... Eu falo Nem chega com esses beats aqui É... Falando de amor Se pá, você nem ama, sabe? Então, eu acho que é muito forte Também esse lance Tipo, falar... Falar de uma pessoa É... Falar que ela não... Que ela não ama, sabe? Tem empatia Parece que os caras não amam, de verdade Porque... Eles não têm dota, né? A minha ideia política É isso, sabe? Se você tem condições De fazer alguma coisa Se você tem condições De ajudar uma pessoa É... Uma família Ou, sei lá Montar um projeto Eu... Eu acho que é isso Se você tem dinheiro É isso, sabe? Porque a fatia Ela... Ela não é distribuída Certo Ela nunca vai ser distribuída certo Aliás Pode ser que um dia Distribua Pode ser que Que um comando espiritual Venha e Resolva tudo isso Senão de todo mundo Vai ser realmente igual, sabe? Eu acredito nisso ainda Mas enquanto isso não acontece Tem que partir da gente, sabe? A política está em tudo, na verdade Mas eu nem... Eu nem canto tanto isso, sabe? Nem falo tanto disso É... Esse lance Eu... Sei lá Eu queria ficar... No começo do projeto Eu falei Cara, eu quero ficar um pouco Distante disso aqui Tipo, lá Eu quero... É... Eu quero usar outras bases Para eu poder fazer minha música Só que não tem jeito, mano Você está ali Aí você começa a vivenciar as coisas, né? Chega o final do mês Você vê notícia na TV Você... Cara, eu nem sou antes de assistir TV Vê notícia na internet E você começa a... Aquilo também faz parte de você, sabe? E... Então não tem como fugir dessa ideia Sabe? Não só Vale Lanche Tem várias... Tem outras músicas Tem... Tem músicas que eu nem lancei ainda É... Tem uma que chama Virar Alta Face É... Que até quando... É... Na prática, né? A gente... Virar Alta Face Na prática é mais difícil, né? Não dizer beleza Virar Alta Face Agora... Na vida real É bem mais difícil E tem a música Falando de Tal também Que é a música minha Do Marcelo Brinhole Que eu também... Tento falar um pouco do... Do... Do brasileiro, né? Da gente Dos... Brasilianos, né? Não sei o que Vamos dizer certo Brasilianos Porque... É... Trabalha o ano inteiro, mano Sabe? Pra chegar no final do ano Tentar comprar um pacote de viagem Aí pra poder Sei lá Espalhecer O décimo terceiro Tá ligado? A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Vai pensando que é assim, Zezinho Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor, mas se... Pra cê não ama Vai pensando que é assim, Zezinho Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor, mas se... Aê! É... Nos computados Tô na internet Tô na Renato com 2T Jackson Tô no Spotify Tô no iTunes Na Google Todas as plataformas Digitais E a gente vai tá lançando Novos trabalhos Que agora com esse DVD A gente vai tá Lançando aí pra as... Pra todas as plataformas Se inscrevam no meu canal Do YouTube Tô chegando a mil inscritos Já Renato com 2T Jackson É... Contato Pode ser pelo WhatsApp Ou e-mail É... Pode ser pelo Instagram Também Renato com 2T Jackson Só chegar no meu Instagram Tem todos... Tem todos os meus contatos lá É... Só chegar lá nas redes sociais E... Uma mensagem final É uma mensagem que eu sempre falo Para os meus filhos Para os meus amigos Que estão por perto É... Nunca desista do seu sonho Você é o único representante do seu sonho Então nunca desista Da sua ideia Nunca mude sua ideia Não deixe... As coisas em volta É... Tirar o teu foco Sabe? Mantenha o teu foco Seja qual for a sua ideia Acredite Virão novos tempos Pra nós A gente vai viver muito ainda Vai pensando que é assim Zezin Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor Mas se... Pá cê não ama Vai pensando que é assim Zezin Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujo de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor Mas se... Pá cê não ama E o dia já começa assim Na correria Mas sem ter uma moeda Pra gastar na padaria Aquele operário Que sustenta a família Não tem o vale-lanche Do seu pão de cada dia E o dia já começa assim Na correria Mas sem ter uma moeda Pra gastar na padaria Aquele operário Que sustenta a família Não tem o vale-lanche Do seu pão de cada dia Eu fico perdido Procuro o sentido Das coisas que convém Mas no final da noite Nós não temos o vintém O engravatado chega Sem ter dó de ninguém O valor tá invertido E o lucro vai pra quem? Eu fico perdido Procuro o sentido Das coisas que convém Mas no final da noite Nós não temos o vintém O engravatado chega Sem ter dó de ninguém O valor tá invertido E o lucro vai pra quem? A culpa é de 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 quem? Vai pensando que é assim, Zezinho Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujou de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor Mas se Cê não ama Vai pensando que é assim, Zezinho Achar que anda Sai fora desses bob aí Sujou de lama Nem chega com esses bitch aqui Cê não me engana Falando de amor Mas se Aê E o dia já começa assim Na correria Mas sem ter uma moeda Pra gastar na padaria Aquele operário Que sustenta a família Não tem o vale lanche Do seu pão Eu fico perdido Procuro o sentido das coisas que convém Mas no final da noite Nós não temos o vintém O engravatado chega Sem ter dó de ninguém O valor tá invertido E o lucro vai pra quem? Eu fico perdido Procuro o sentido das coisas que convém Mas no final da noite Nós não temos o vintém O engravatado chega Sem ter dó de ninguém O valor tá invertido E o lucro vai pra quem? A culpa é de quem? Vai pensando que é assim Zezinho